A investigadora de Paranaguá conversa com o delegado que está em Matinhos. O diálogo é ao vivo pela internet. Ocorrências policiais nas delegacias dessas duas cidades serão registradas de uma forma diferente durante a Operação Verão. Menos papel e mais tecnologia em áudio e vídeo. O sistema de laboraturas de procedimentos, audiovisual e também a videoconferência traz uma economia significativa para o Estado. E não só a economia de recurso, mas também de pessoal. Nós envolvemos menos pessoas para fazer uma tarefa muito maior. A produtividade aumenta porque o procedimento também é muito mais célebre. Funciona pelo menos cinco vezes mais rápido do que o sistema tradicional. E mais ainda, conseguimos entregar para o Poder Judiciário uma qualidade nas audiências, uma qualidade de procedimento muito maior. Num vídeo você percebe muito mais do que naquilo que está escrito. Por exemplo, essa mulher, que prefere não aparecer, se envolveu numa briga com o marido e uma amiga dele. Ela decidiu registrar boletim de ocorrência. Passou pelo primeiro atendimento de um policial na recepção. Em seguida, foi ouvida pelo delegado plantonista. Passados quatro minutos, a vítima acompanhada do delegado já está deixando a delegacia de Matinhos. Agora é possível atender um número maior de pessoas em menos tempo. Melhorou em Matinhos. Criou condições mais favoráveis em Paranaguá. O policial militar ou guarda municipal que traz uma ocorrência para cá, para a delegacia, ele só vai ficar na delegacia o tempo suficiente de fazer um boletim de ocorrência, vai gravar um vídeo de três a cinco minutos no máximo e já está de volta para as ruas para melhorar o policiamento da cidade. Se estamos falando em melhorias na qualidade do serviço prestado pela segurança pública para a população, estamos falando também na otimização das audiências de custódia. Por exemplo, na Central de Flagrantes de Curitiba, sete policiais trabalham todos os dias no deslocamento de presos, da delegacia, da cadeia para o fórum. E aqui em Matinhos, no litoral, são três policiais todos os dias nessa função. Pois a partir da primeira semana de janeiro, o preso também vai para a audiência de custódia. Ele vai sair aqui da carceragem e seguir direto para a sala, onde ele será ouvido pelo Ministério Público, por um juiz, também pelos advogados de defesa, só que num sistema diferente, por videoconferência. Dois policiais devem desempenhar essas funções aqui, caminhando por aproximadamente cinco metros. Com esse sistema, dos sete policiais da escolta de presos na Central de Flagrantes em Curitiba, cinco estariam nas ruas fazendo o que foram preparados para pôr em prática. Segurança pública. Isso vai trazer um ganho significativo para o efetivo e mais segurança para o trabalho policial. O preso, para a audiência de custódia, não mais vai sair da delegacia. O juiz vai estar, o juiz, o promotor, a defensoria estarão em videoconferência e nós apresentaremos o preso por videoconferência. Isso economiza muito combustível, tempo e pessoal do Estado. E como fica o trabalho dos escrivães? Onde estão os papéis impressos com textos de interrogatórios? O tempo que você perde digitando, que agora é colhido através da filmagem, você otimiza o trabalho fazendo outras coisas. Tipo? A parte administrativa do inquérito, os ofícios, tudo que você pode aproveitar fazendo esse trabalho agora, enquanto o delegado pode ativar ali no audiovisual. Registros de ocorrências, inquéritos, continuam com encaminhamentos normais das delegacias. Agora direto no sistema disponível ao judiciário.